Você vai vir quando eu bebi Pra me fazer mais um favor Deixe eu sonhar, acreditar Mais uma vez Um grande amor Mente que eu fiz o que acredito no seu coração Causa uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o pai do lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Faça seu sorriso a me ser feliz Só um grande e nada mais Pra deixar você de paz Não, Fernanda, sim Não, Fernanda, sim Não, não Não, Fernanda, sim Não, Fernanda, sim Não, Fernanda, sim Não, Fernanda, sim Sai fora? Todo mundo vai dizer? Já cagou? Mas morrei, negão Que merda essa semana ele fez? Que isso? Sai, né? Fernanda Não aposto que ele vai estar tirando que ele tomou 2,760 E eu falei que ele não tomou 2,760 Quer apontar? 2,760 Eu falei que ele não tomou 2,760 Não, para com o registro Não, eu tenho que tomar 2,760 Não, eu tenho que tomar 2,760 O seu pagu, você pagou, negão? Claro Tu não, não, não Pode esperar aqui, negão Pai Cateiro, depois de amanhã É isso que eu sou o sonho que você sonhou, que eu venho em tirar você me ferrou. Se você não atentar, você paga. Se você não atentar, você paga pra mim um Conegão. É. Eu vou te pagar os dois que eu tomei, mas dois que eu vou pagar, porque eu vou pagar só, só um beijo de um dia, ó. Não pode nada mais, desculpe tanto mais. Não, tá bom, tá bom, né, amigo? É, você faz o que eu vou pagar, mas dois que eu vou pagar. É três e cinquenta, acho, né? É, ali o meu cerveja é grande. Vai. De que que eu vou tomar, amigo? Puro. Eu tô tomando por essa música que não acaba, hein, meu? Já tô cansado já do que eu vou pagar. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tô, tá. Tô, tô. Tô, tá. Tô, tá. De uma vida. Não, não. Tô, tá. Tô, tá. Tô, tá. Você vai dar um tosadinho, por meio? Deixa ficar meio tosado. Acabou, amigo. Não, tu. Ah, acabou? Aí, ó, no...